Falei que é um atrás da outra sem tirar de dentro, valeu Sem direito nem é cuspia, falta é sequer pra machucar que é malvado, viu Ei, sem preconceito é malvado Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Maluco tu é invejoso, olha mas isso tá me atrapalhando Cuide da vida dos outros, e quando isso o tempo vai passando E eu tenho trabalho sério, tudo que eu quero consigo na hora A felicidade ainda me espera e a tua inveja é a minha vitória Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Tá com inveja, tá com inveja todinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Pense, é meu patrão que eu segui, é cada um por si e Deus por todos Não adianta que aqui dentro da vida dos outros não quis currar nada não Eu quero é beber, raparigá, vão vender cedê e fazer choro Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Maluco, tu é invejoso Olha, mas isso tá te atrapalhando Tu cuida da vida dos outros Enquanto isso o tempo vai passando E eu tenho trabalho sério Tudo que eu quero consigo na hora A felicidade ainda me espera E a tua inveja é a minha vitória Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Tá com inveja, tá com inveja doidinho, tá com inveja querendo me confiar Tá com inveja, tá com inveja essa turma estrela num brilho Depois deixa a minha brilhar Olha o balanço, olha a batida, olha o sublinho É sem preconceito, já Atenção rapaziada dos paredões de som Atenção meus amigos camelô Bota pra lascar que é sem preconceito, viu, já Bota pra lascar que é sem preconceito, viu, já E a tua inveja, tá com 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 inveja. Obrigado.